Cris Munson vai atualizar essa informação pra gente, se tá tudo bem ou se tá tendo algum problema. Foi a Cris Munson aí na tela, que ela pede passagem. Muito bom dia pra você, Cris! Bom dia, Willian, Celso, Rafael, Abel, todos os fãs de esporte que estão nos acompanhando aqui. Pois é, diferente de ontem, como vocês estão vendo, né, que tava um calor de 40 graus aqui no Rio de Janeiro. O pessoal que veio tentar trocar ingresso passou um pouquinho mais perrengue. Hoje a gente já tá enfrentando uma chuvinha aqui, um vento gelado, a temperatura caiu bastante. E hoje, como o brasileiro gosta, né, de deixar as coisas pra última hora. As filas estão bem maiores, como vocês podem observar aqui atrás de mim, já um pouquinho mais aglomerado. Existe um distanciamento entre as pessoas, o pessoal tá respeitando, assim, mas hoje já tem uma certa dificuldade já pra trocar. Quem deixar pra mais tarde, com certeza, vai encontrar mais dificuldade. Até porque o que a gente observou ontem, eu conversando com os torcedores aqui, ontem e hoje, na entrega do exame, né, porque tem que achar um laboratório credenciado, depois de achar esse laboratório credenciado, alguns entregam impressa, outros mandam por e-mail, aí o e-mail não chega, enfim, toda aquela burocracia que, no meio do caminho, fica perdido. Então, você precisa realmente se precaver o torcedor pra poder, o quanto antes, retirar esse ingresso. E lembrando que as vendas são 100% online, mas a retirada é 100% presencial. Além da retirada aqui no Maracanã, tem na Gávea, né, ontem a gente esteve lá também, o movimento tava bem grande, chegou a ter um probleminha na hora da troca de ingressos, que não tinha pulseira, né, a gente aqui na imprensa tem essa pulseirinha amarela, e os torcedores que trocam por ingressos tem uma pulseirinha de entrada, né, então lá não tinha essa pulseira, então gerou uma demora pra poder conseguir trocar os ingressos, mas depois foi normalizado, e hoje, pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo certo em relação a isso, realmente é só o torcedor ficar ligado no horário, e não esquecer de trazer toda a documentação pra poder tirar esse ingresso aqui na bilheteria e poder acessar o jogo. William. Muito bem, Cris, a qualquer momento ela volta com a gente, né, então você viu ali, já tem uma filinha, né, o pessoal procurando aí os postos pra fazer essa troca aí, enfim, vamos aguardar aí durante o dia o que vai acontecer, a gente espera que dê tudo certinho aí, já que tem que ter torcida, né, que seja da melhor forma possível. Cris, obrigado, a gente volta com você a qualquer momento. Vamos com a provável escalação do rubro negro malvadão pra essa noite contra o Barcelona. Será que tá malvadão mesmo? Será que tá só bravinho? Vamos ver, ó. Diego Alves, Isla, olha o Isla aí, hein, daqui a pouco a gente fala dele. Rodrigo Caio e ele, Davi Luiz, Renê, o Andréas Pereira ou o Diego, Willian Arão, Bruno Henrique, Vitinho, Everton Ribeiro e Gabigol, Vitinho ali mais centralizado, né? Não teremos o Arrascaeta, não devemos ter Diego e teremos a estreia do Davi Luiz e a insistência ali com o Isla, muita gente falando, ah, tinha que ser o Mateuzinho e tal. A gente vai falar de tudo isso, a gente vai destrinchar tudo isso, mas eu quero começar, Abel, pelo Davi Luiz, vai fazer a dupla com o Rodrigo Caio. Chegou outro dia, tá certo, é isso? Já põe pra jogar? Porque é o Davi Luiz e ponto final e já tem que jogar mesmo? Não, não é só porque é o Davi Luiz, é porque certamente o Renato, super experiente, boleiro dos bons que foi e bom técnico que é, com experiência como técnico também, certamente ele observou os treinamentos do Davi Luiz, ele conversou com o pessoal da preparação física, todo o departamento de futebol do Flamengo e eles chegaram à conclusão que o Davi Luiz está em forma, perfeito pra jogar, com a experiência, com a qualidade que ele tem, tem que ir por pra jogar, o Flamengo contratou o Davi Luiz pra jogar e eu mesmo... Só não tem um entrosamento ainda, né, Abel? É verdade, mas eu mesmo posso até queimar a língua, porque antes do Davi Luiz estrear, eu defendi sempre, porque eu acho que ele tem tudo pra arrebentar com a camisa do Flamengo, apesar de já não estar mais no auge da sua carreira, de repente já não tem mais aquele mercado nos grandes times da Europa, mas por toda a carreira dele, o futebol que ele tem, os times que ele defendeu, seleção brasileira, Copa do Mundo, apesar dos defeitos que ele tem, de vez em quando sai muito pro ataque, etc e tal, no nível do futebol que a gente tem no Brasil, na América do Sul, eu acho que ele tem tudo pra arrebentar, ainda mais num time entrosado, de qualidade e vencedor como é esse Flamengo. Eu acho que tem que ir por pra jogar, não tem que esperar não, se o cara tá inteiro, tem que ir por pra jogar. Assim ó, dupla de zaga, geralmente tem aquela preocupação ali com, né, um olha pro outro, já sabe o que o outro quer, o que o outro pensa, isso aí o Davi Luiz e o Rodrigo Caio, imagina, ainda não tem, né, seria uma coisa incrível, não tem, e a gente fala de sistema defensivo também, né, professor? Mas é o Davi Luiz, e como disse o Abel, claro, o Renato tá de olho, mas é o Davi Luiz. Geralmente esse tipo de coisa preocupa, porque é um jogo eliminatório, são duas partidas, uma falha pode determinar uma eliminação mesmo no primeiro jogo. Mas como é o Davi Luiz, não chega a preocupar essa questão de entrosamento, professor? Não chega, William, porque os fatores a favor da escalação do Davi Luiz, goleiam essa preocupação. Eu acho que a questão, antes de tudo, é a física. Essa parece estar resolvida, senão o Renato não o escalaria. Então, primeiro ele tem que estar bem fisicamente. Do ponto de vista da experiência, um jogador que já jogou Copa do Mundo, que já jogou em grandes clubes da Europa, não vai tremer em um jogo de Libertadores, por mais que seja o começo de um mata-mata. Então isso também conta a favor do Davi Luiz. Mas eu acho que o que principalmente conta a favor do Davi Luiz é a falta de uma sombra na companhia do Rodrigo Caio. Esse é um lugar vago. Se a gente estivesse falando de um outro clube, com outros zagueiros em alta, bem cotados, que a gente falasse, puxa, mas o Davi Luiz vai ter que comer muito arroz, feijão, para ganhar a posição do Pontinhos. E aí pode ser qualquer nome. Pode ser Léo Pereira, pode ser Gustavo Henrique. O fato é que não tem esse nome. Então esse vácuo, acho que antes de tudo, é o que está permitindo a escalação do Davi Luiz logo de cara. Está certo. Muito dificilmente vai ter entrosamento, porque ele e o Rodrigo Caio vão precisar de tempo. Mas, por outro lado, são jogadores ambos experientes, inteligentes, técnicos. Ninguém discute a técnica do Davi Luiz. A gente discute postura até em campo. Como ele enxerga a função de zagueiro. Ele ia me deixar de cabelo branco se eu fosse técnico dele. Eu ia ficar gritando volta toda hora. Mas ninguém discute a qualidade do jogo do Davi Luiz. Então, eu acho, William, apesar de, claro, haver essa preocupação da falta de entrosamento, os outros argumentos goleiam essa preocupação aí de uns 4 a 1. Eu nem contei quantos eu apontei. Mas tem aí uns 4 motivos para você escalar o Davi Luiz. É que muda de patamar, né, o Prats? É, mas eu discordo dos companheiros. Eu vejo um risco. Eu vejo um risco porque... Eu vejo um risco assim. É porque a gente... É bom, assim que é bom, pô. É. A gente pensa muito. Ah, me surpreendeu agora. Mas eu quero saber se você assumiria o risco. É isso que eu quero saber. Não, não assumiria. Ih, eu seria um retranqueiro de marca maior, professor. Eu quero dizer o seguinte. O Davi Luiz... É, né, com emprego ali em jogo, hein? É, tem isso. Pois fala um do Abel. Não, é o seguinte, professor. Nenhuma opção que você definir, você tem garantia de resultado. Você pode escolher uma e acabar não tendo resultado. Você pode escolher uma ou outra e também não tem garantia nenhuma. A gente pensa muito quando fala do Davi Luiz... É isso aí. A qualidade dele com a bola. Né? A qualidade dele com a bola é realmente indiscutível. Ele tem um passe, ele lança bem. Ele tem... Ele é bom na bola pelo alto. É, acho que o que pode pegar aí, o que pode pesar aí contra o Davi Luiz estrear hoje no Maracanã contra o Barcelona, é o pouco tempo que ele tem de Flamengo. É o pouco tempo que ele tem de conhecimento do time e dos companheiros. De como o Renato gosta que um zagueiro vai se comportar. Contra uma equipe, vejam vocês, que é um patinho feio que pode virar cisne. O Barcelona de Guayaquil não foi bem contra o Fluminense. Achei que até foram os dois piores jogos do Barcelona na Libertadores. Mas o Barcelona tem um técnico muito experiente, técnico de bola, que conhece que é o Fabian Bustos. E é um time que no contra-ataque é muito perigoso. É um time rápido para responder. É um time para... Eu imagino que vai jogar marcando mais atrás e saindo em velocidade. Aí o Davi Luiz talvez sofra um pouquinho. Eu entendo o Renato colocá-lo, mas acho que é um risco também. Eu não acho que é um carimbo assim. Coloca o Davi Luiz, ponto final, resolveu aqui o problema. Não. Eu acho que ainda há algumas dúvidas que a gente vai começar a entender, a responder a partir de hoje à noite no Maracanã. Mas até aí, Léon Guilherme, o Flamengo e a companhia também pairam muitas dúvidas sobre eles, né, Prats? Eu acho que é essa. Pairam, mas já tem mais tempo de time, professor. Eles conhecem mais com quem eles vão jogar. O Davi Luiz conhece menos. O Davi Luiz me parece que ele está entrando pela parte... Eles não têm a vivência do Davi Luiz. Pode perder em outras coisas. E a parte técnica é um critério. É um critério. Se você pensar em privilegiar a parte técnica, ele é um jogador que com a bola é muito superior aos outros jogadores da posição que o Flamengo tem. Mas eu tenho dúvida em relação a como que o jogo vai funcionar e como o Davi Luiz vai responder a possíveis dificuldades do jogo. Mas eu entendo, Renato, começar. Eu só acho que é arriscado. Eu acho que tem um risco também. Mas a experiência não supra esse tipo de coisa? Fala aí, Abel. Depois o pessoal responde. Pode ir, Abel. Um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo. 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.